Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Deem também uma olhadinha na playlist aquecedor elétrico e algum vídeo pode ser útil para vocês. Gente, aquecedorzinho, vento sol, vento sol, é bonitinho, vamos ver aqui ele tem, ele trabalha com 1500 watts, 1500 watts, é o modelo dele, 1500 watts. E aí, gostei? Gostei! Funciona bem, funciona bem sim, tá? O material é de boa qualidade, é de boa qualidade sim. Quem tem produto muito antigo, né, fala, poxa, né, não, mas comparando com produtos de hoje em dia mesmo, sim, é de boa qualidade sim. Mas tem uma qualidade boa sim, tem uma qualidade boa, tem uma qualidade muito boa sim. O botão tem uma qualidade muito boa também, tá? Ele tem essas borrachinhas aqui, que eu acho que tinha que ser, não podia ser assim, do jeito que é, né, tá vendo, ela é oca, né, eu acho que deveria ser mais interiça para firmar melhor, mas ainda que tenha essa borrachinha, né, ainda que tenha borrachinha. Então, tá, isso daqui de não cobrir é importante, isso é muito importante, ó, que não pode cobrir, que senão estraga, ele funciona direitinho sim, tá? Tem aqui a parte da ventilação, acende a luzinha para dizer que está funcionando, o que é muito bom. Potência 1, potência 2. A potência 1, geralmente, é metade, né, 750 watts, e a 2, né, a potência 2 é 1500 watts, tá? O meu está soltando cheiro de queimado, de óleo queimado, essas coisas, mas geralmente isso é normal e com alguns dias de uso passa, tá? Então vai precisar ficar de olho, porque o que acontece, ele solta o cheiro, mas ele não fica fervendo, ele fica até morninho, mas não passa disso, então tem que ficar de olho também. Como ele tem o ventiladorzinho aqui, ele vai se resfriando, tá? Então ele não é aquele aquecedor que nem o aquarzo, o halógeno, por exemplo, que você não pode, né, nem chegar com a mão perto, não é assim, ele não é que nem o a óleo, por exemplo, que o a óleo fica muito quente, não é, ó. Eu vou ligar ele, tá na máxima, tá? Eu sinto calorzinho aqui na frente, ó, tá? Mas, ó, nele, mesmo que as horas passem com ele ligado, ele fica, ele fica morninho, assim, tá? Morno pra frio, não fica fervendo, não. Se ficar fervendo, ó, você fica de olho que às vezes a hélice parou. Isso pode acontecer com qualquer termoventilador, tá? Não aconteceu comigo, mas já teve pessoas que me falaram que já aconteceu, não com essa marca, mas de outras marcas, daí ele se ter travado e daí ele não consegue se resfriar. E ele acaba, inclusive, entrando em modo de proteção aí e para, simplesmente para de funcionar, né? Aqui, deixa eu ver aqui, não vai dar pra gente ver, deixa eu ver aqui, mas ele tem aqui, tem todas as coisinhas de proteção aqui, não vai dar pra gente ver, é uma pena aqui, ó, não dá pra ver mesmo, não. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma lanterna aqui, gente, peraí, um segundinho. A pergunta é sempre, né, se ele tem, opa, se ele tem, é, o sisteminha de proteção aí que desarma, né? Quando ele, quando precisar, né? E tem, tem sim, tá? Ó, tá vendo? Aquela, aquela partezinha ali, ó. É que a câmera não consegue, não vai conseguir pegar, mas, ó, ali tem, tem tudo direitinho, tá? É, tá tudo certinho. Então, se ele superaquecer alguma coisa assim, ele vai desarmar, vai, aí como... Então, a parte de proteção dele é muito boa, funciona, funciona direitinho, sim, tá? Então, é isso, depois de uns 10, 15 dias, 7 a 15 dias aí, usando todo dia, naturalmente, ele vai diminuindo esse cheiro de, de, de óleo queimado, assim que fica, tá? Agora, se você deixar ele guardado, uma semana, assim, você vai ligar de novo, aí, aquele cheiro de queimado, mas em 10, 15 minutos passa. Não é o caso de quando ele é novo. Isso depois que ele já tem uns 2, 3 meses de uso, isso acontece com todo o termoventilador. Você deixa ele desligado por um tempo, vai juntando uma poeirinha, mesmo que ele fique com um plástico guardado, acaba juntando uma poeirinha e acaba se queimando aí na resistência e vem aquele cheiro de queimado, mas é rápido. Uns 10, 15 minutos passa, já passa o cheiro, tá? Mas quando ele é novo, esse daqui, pelo menos, tá soltando bastante cheiro, realmente, de óleo queimado, essas coisas, mas ele não tá se fervendo. Então, é um sinal de que ele não está com problema, já que ele não tá fervendo. Ele fica morninho, assim, né? Mas não fica quente, nada assim, não, tá? Vamos fazer um teste de temperatura nele? Vamos ver. Ele tem o ventiladorzinho dele, né? Ventiladorzinho, gente, eu, eu, pra mim, não faz nada de vento, esse ventiladorzinho. Praticamente nada, mas... Tem gente que quer jogar o ventilador fora, sabe? E fala, não, o ventilador tá gastando muita energia e deve colocar esse daqui no lugar. Aí não dá, gente, tá? Não faz vento isso daqui, gente, sabe? É melhor do que nada, lógico, né? Dizer que, sabe, até pra circular o ar, eu não sei. É, em opinião minha, tem um monte de gente que gosta, que fala que circula muito ar e tal, mas eu não penso assim. Então, pelo menos esse daqui, esse modelo, eu acho que faz muito pouco ventinho. Muito pouquinho ventinho é o suficiente pra aquecer o ambiente, mas pra usar de ventilador, gente, aí não dá, né? Mas vamos lá. Então, vamos colocar a potência mínima dele? Mas se você tá usando de ventilador e tá gostando, ótimo, porque ele vai ser bastante econômico, bastante econômico, né? Dez a quinze watts aí, mais ou menos, né? É bem econômico, né? Não faz vento, mas é bem econômico. Agora, aquecer, ele aquece. Como eu sempre digo, não espere que você vai colocar pra aquecer, e ele vai aquecer, assim, dez graus por minuto. Não, ele vai demorar. Depende muito do tamanho do ambiente, tá? Se o ambiente for pequeno, ele vai aquecer mais rápido. Se o ambiente for grande, vai demorar mais pra aquecer, tá? Depende da temperatura externa, que acaba interferindo na temperatura interna também, tá? Se tiver muito, muito, muito frio, e vai ficando mais frio ainda à noite, né? E se for um ambiente grande, às vezes você acha que nem tá funcionando, mas tá, tá? Você sai do ambiente, espera uns minutinhos, volta, você vai falar, não, tá, o ambiente está mais quente, sim. Cuidado com a história de usar ele na potência máxima, hein, gente? Usa na potência mínima, para não sobrecarregar a sua rede elétrica, tá? A rede elétrica de 110 volts, por exemplo, geralmente aguenta 1270 watts, segundo os técnicos. E 220 volts, 2200 watts. Se você colocar no 110 de 1500 watts, vai sobrecarregar, tá? E não é se tiver vários aparelhos ligados. Então, você usando em 750 watts, é bem mais tranquilo, não vai sobrecarregar e não vai derreter a sua tomada. Agora, se você usar no máximo, tem uma chance enorme de derreter a sua tomada e dar problema na afiação também. Vamos testar a potência 1? Vamos ver quanto que ele vai aquecer aí. Demora um tempinho, mas eu já sinto aqui, ó, já sinto um calorzinho aí, tá? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. O máximo foi 41. Vamos ligar na 2. Ah, já muda bastante. Ó, o máximo que tá aqui embaixo, ó, é 63 graus, tá? Aí você vai falar, poxa, mas 63 graus é pouco, tal, né? Ainda mais que você vai usar na mínima, né? É 40 graus, é pouco. Não é porque ele vai espalhando, ele vai espalhando, tá, gente? Mas não espere que vai aquecer, aquela coisa assim. Tem gente que fala, poxa, mas aquece muito e tal. Muitas vezes o quarto da pessoa é muito pequeno. Muitas vezes já tá 22 graus o ambiente. E a pessoa, 23 graus pra pessoa tá bom. É que ele não tem regulagem de temperatura. É uma pena. Mas não tem. E não tem nem o termostato, né? É um aquecedor simples, mas é muito bom e funciona muito bem, na minha opinião, tá? Então, a pessoa, aquele 1, 2 grauzinhos só, mas já tá bom. A pessoa já sente uma diferença, fala, poxa, tá bom, legal, né? Aí a pessoa fica achando que vai esquentar com uma coisa. Quando esfriar mesmo, mas aquele frio, aí a pessoa fala, acho que quebrou. Não é que quebrou, gente, é que demora mesmo pra esquentar, tá? E como eu disse, você tá na dúvida que tá com defeito, você põe a mão, você sente aqui um calorzinho. Se você não tiver sentindo calor nenhum, aí pode tá com defeito realmente, né? Você sai do ambiente uns minutos, volta, você vai notar que realmente o ambiente esquentou, mas espera umas duas horinhas aí, pelo menos, né? Você acabou de ligar, já quer que o quarto todo já esteja quente, não é assim também, tá? Toma cuidado de não exagerar na temperatura também, tá? Quem tiver termômetro em casa, entre 23 e 24 graus, né? No inverno, o indicado é 23 graus aí no máximo, tá? A temperatura é indicada. Quem tiver termômetro aí, é bom dar uma verificada, né? Pra não deixar passar. Afinal, tem dia que tá 20 graus e a pessoa dorme com ele no máximo, ainda derretendo a tomada, aí não precisa de tanto também, né, gente? E daí vai acabar esquentando muito também, porque daí é pouca diferença, né? Agora, se tá a 5 graus, aí realmente você colocar na mínima, às vezes vai ficar a noite inteira e não vai dar conta, né? Dependendo do tamanho do quarto. Então, é isso aí. Mas o funcionamento dele é muito bom, funciona muito bem. Tem os sistemas de segurança aqui tudo direitinho, tá? E ele não tem termostato, quem tá acostumado com termostato vai sentir falta disso, tá? Não é tão silencioso, mas também não é tão barulhento. O termoventilador faz barulho mesmo, tá, gente? Então, isso daí é como se fosse um ventiladorzinho de 30 centímetros aí na velocidade média, mínima, aí depende muito, né? Então, é isso aí, amigos. Eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho amigo pra ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist. Ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil pra vocês. Deem também uma olhadinha na playlist. Aquecedor elétrico e algum vídeo pode ser útil pra vocês. É isso aí, amigos. E até mais!